Se você curte vídeo de unboxing, gameplays e opinião sobre o universo gamer, conheça o canal Machado79, link na descrição. Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês, e galera, essa aqui é a segunda vez que eu venho falar pra vocês sobre Riverbond, isso mesmo galera, isso porque quando eu fiz lá o 100% do jogo, eu mostrei uma gameplay pra vocês aqui, falei um pouquinho sobre esse jogo, primeiro porque eu achei ele bem divertido, e segundo porque ele é fácil de fazer os 1000G também, fora que dá pra jogar com a sua família, dá pra jogar com a esposa, com os filhos, E eu jogo com os meus filhos e me divirto em jogos assim, beleza? E galera, o que eu quero falar sobre Riverbond? Primeiro que ele está no Xbox Game Pass, você que não sabia disso, que ainda não jogou, não experimentou, mas gosta de jogos desse tipo, caras, eu fortemente recomendo a vocês. O jogo faz várias referências legais a outros jogos indies, inclusive vou deixar pra vocês aí o link no cardzinho acima, do primeiro vídeo que eu fiz sobre Riverbond, pra que vocês tenham uma noção melhor, né? Que lá eu apresento melhor pra vocês como o jogo funciona e tudo mais, beleza? Então galera, esse é Riverbond que está aí no Game Pass e o que ele tem de novo, pra eu estar fazendo um segundo vídeo, o que ele tem de novo é que ele agora ganhou uma DLC gratuita, então se você é assinante de Game Pass, fez os 1000G lá, mas não sabia, né, que ele já teve essa DLC, eu estou aqui pra trazer essa notícia pra você, ele teve uma nova DLC que acrescenta mais um capítulo e ao terminar esse capítulo, você pode então fazer o 100% de novo, porque pra quem não sabe, no Xbox, quando você faz o 100% num jogo e entra uma DLC e tem conquistas nessa DLC, você tem que terminar, você tem que comprar a DLC ou no caso, se for de graça, você tem que baixar essa DLC, jogá-la pra considerar o 100%, se você fez 100%, ele deixa de ser 100% quando entra uma nova atualização ou uma nova DLC que mexam no sistema de conquistas aí, que acrescente conquistas ao jogo, beleza? Então se você aí quer fazer o 100%, quer deixar ele bonitinho lá, 100% concluído, eles acrescentaram novos capítulos, né? E cara, é bem fácil de fazer, tá? As conquistas desse novo capítulo, né? O que que eu posso acrescentar pra vocês aqui que é importante vocês terem como dica é o seguinte, você precisa matar alguns, algumas amebinhas verdes lá, algum daqueles bichinhos verdes, né? Pra que você, umas gosmas, tá? Umas gosminhas verdes, você vence aquelas gosminhas verdes, tem que vencer umas 80, então mate todas, explore bem o jogo pra achar todo mundo, pra que você não perca aí personagens e armas pra você também avançar no jogo, que é muito importante, e basicamente de dica é você vencer o boss final, coisas básicas que as conquistas são fáceis. Mas existe uma aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, aqui ó, vou jogar o vídeo agora pra vocês verem. Essa conquista, galera, é uma de que você tem que acender os altares, tá? Em vez de acender os altares, vocês vão subir nessa cachoeira até o topo, Chegando aqui vocês vão conversar com o irmão Mel, e aí uma conquista vai desbloquear. Essa conquista você pode acabar perdendo, e como ela é bem avançada no jogo, você pode acabar ficando sem fazer e ter que voltar e jogar o capítulo todo de novo. Então, antes de fazer isso aqui ó, de acender os altares e concluir a missão pra avançar no jogo, você tem que ir lá e falar com o irmão Mel pra pegar essa conquista. Essa é a única conquistinha assim que você pode passar despercebido. As outras, se você prestar atenção, você consegue de boa, beleza? Esse é o vídeo então, eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou!